Oi galera Esse vídeo eu estou fazendo aqui Para mostrar um pouquinho como era antigamente Disco de vinil Toca disco Olha só Hoje em dia eu nem sei se existe isso por aí Uma evolução Olha só Antigamente tinha radinha pilha Agora é CD Pen drive Cartão de memória Antigamente tinha fita cassete Olha só É tudo evoluindo Depois vão estar criando outras coisas Novas coisas Mas nunca podemos esquecer as coisas antigas Tem que preservar Para gerações de agora Conhecer o que era antigamente Não quero mais Obrigado Tchau, tchau. 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 Mesma coisa antigamente tinha aquele tipo de celular antigo também, hoje em dia evoluiu bastante também, tem celular com câmera, tira foto, filma. A mordomia ficou para a gente agora, os antigos não tinham essa mordomia, mas temos que preservar a antiguidade. Nunca desprezais origem. A antiga mãe que era toca disco. Tchau. 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 É bom também Essa aí galera Terminou o vídeo